Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Teleramator de Perfumaria, gravando para vocês o novo ciclo da Natura, ciclo 6 de 2023, com a capa O novo essencial ato, que será lançado para o Dia das Mães, uma fragrância luminosa e única com o raro acorde da Flor do Pau Brasil E o interessante é que a Natura está fazendo uma parceria com a novela Todas as Flores, o Globoplay, através do personagem Mayra Feita pela Sophie Charlotte, que a personagem vai se interessar por esse mundo da perfumaria, vai se encantar com a linha essencial E vai ter essa parceria aí, esse cosplay entre a novela Todas as Flores e a Natura E a Natura já começa com os kits do Dia das Mães, o Esquenta do Dia das Mães, assim como a Avon, como a Jequiti e como o Boticário Vai trazer no seu ciclo 5, né, olha, tem muitos kits, então eles vão tirando print, tá, olha esse kit do Maracujá Maravilhoso, né, vem um hidratante de 400ml, mais um perfume O Ilia Secreto, realmente um cheiro de uva, né, cheiro de suco de uva, cheiro de vinho Passando os kits e vamos focar no que vai estar na promoção, né, gente Vou mostrar o catálogo inteiro, vou mostrar a parte de perfumaria O Essencial Ato tá 79 a menos, de 229 por 150, né Kit do Luna Kit do Ilia Secreto O Una Somos continua na promoção, né, ele foi lançado no episódio, no ciclo 5 Que eu acabei de mostrar pra vocês, mas no ciclo 6 ele vai continuar na promoção Kayak Vital, ó, feminino na promoção Kit do Meu Primeiro Humor Essencial Intenso É exclusivo pra esse ciclo Biografia também, o masculino tá na promoção, ó 40 a menos Maravilhoso, biografia Homem Neo 45 a menos, é o último ciclo do Homem Neo, deixa eu ver Ah, exclusivo nesse ciclo 45 a menos Homem Especiarias É novo, a opção limitada, tá O Kayak Vital Masculino também, de 150 por 105 Assim como o Feminino Nova Linha Una Somos, né Que foi, o lançamento foi no ciclo 5 que eu mostrei pra vocês, tá Então é isso, gente, a grande novidade do ciclo 6 da Natura são os kits de Dia das Mães e esse essencial ato aí, né, que vai, a Natura vai fazer essa parceria com a novela Todas as Flores Pra intensificar um pouco a marca aí nas novelas da Globo, né, através da personagem da Sof Charlot E o interessante, vocês lembram que na novela Finestampa, a Sof Charlot também vira uma consultora da Natura, né, ela foi conhecer a fábrica até da Natura na novela Finestampa E agora outra personagem da Sof Vai estar envolvida com a Natura aí na novela Todas as Flores, que é exibida só pelo Globoplay, né, não é na televisão aberta, não é exibida, tá Um grande beijo, fiquem todos com Deus Tchau A gente vai.... Tchau